A Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba está totalmente online por conta da pandemia. O evento, que é uma extensão da 14ª edição, tem lives, palestras, exposições virtuais e conteúdos em vídeo com artistas, curadores e profissionais da área. A programação é divulgada mês a mês, sempre com uma temática diferente. O objetivo de continuar formando esse público, de continuar proporcionando um conteúdo de qualidade, a Bienal Online busca, por meio dessas ações virtuais que acontecem pelo Instagram, pelo Facebook e pelo site da Bienal, dialogar, se aproximar do público, coisas que a gente não consegue fazer necessariamente na forma presencial. Tem um outro tipo de aproximação quando o público visita uma exposição física. Mas nesse caso, a gente aproxima o público dos artistas, dos curadores, dos bastidores da Bienal, fazendo com que eles se sintam mais íntimos do evento e possam então ter essa proximidade para quando tiver essa edição física, estarem com um conteúdo, não ter faltado nenhum conteúdo esse ano. Então o mês de abril foi o tema da videoarte e foi muito legal, além de uma amostra oficial, teve também uma chamada aberta, foi muito legal para conhecer o trabalho de artistas já consolidados ou de artistas ainda no início de suas carreiras, aproximando e dando a oportunidade deles fazerem parte de uma Bienal. E agora no mês de maio é o mês do design da fotografia, que também vai proporcionar que o público, que os artistas, enfim, o público em geral, mostre e exiba seus trabalhos nas nossas redes sociais. Todo dia primeiro útil de cada mês é o dia que a gente divulga o que vai acontecer naquele mês, qual vai ser a dinâmica de exposição virtual, quais vão ser as lives, quais vão ser os conteúdos. Então sempre ficar de olho no começo de cada mês. Mas aí já vai o spoiler desse mês de maio, que vai ter então essa chamada aberta tanto para fotografia quanto para design, além de conversas muito ricas sobre os dois temas. Convido todo mundo a acompanhar pelo Instagram e pelo Facebook, arroba Bienal de Curitiba, barra Bienal de Curitiba, e no site também bienaldecuritiba.com.br que todo início de cada mês a gente divulga a programação daquele mês. E vai ser muito legal, está sendo muito legal e eu acho que até dezembro só vai melhorar. Está aí a dica, Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba, em edição online até 31 de dezembro. E aí